Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho e essa é mais uma aula de correção para o sétimo ano. A gente vai corrigir hoje das páginas 45 até a página 54. Então vamos lá. Na página 45, tá? Nós temos esse texto. A Modern Mystery, Malaysia Airlines Flight 370. Então, vocês vão ler o texto e responder algumas questões. Então ainda na página 45, nós temos essa segunda questão que pergunta What is the main topic of the text? Então qual é o tópico principal do texto? E a resposta? The theory is about the disappearing of Malaysian airline flight MH370. Então, as teorias sobre o desaparecimento do Malaysian airline do voo MH370. Terceira questão. Write the questions for the following answers below. Então escreva as perguntas para as respostas a seguir. As respostas abaixo. Então, letra A, a resposta é O avião desapareceu em março de 2014. Então, qual pergunta? É uma pergunta lógica para isso. When did the plane disappear? Quando o avião desapareceu? Letra B. A resposta é It's destination was Beijing Capital International Airport in China. Então, o destino dele era Pequim, capital internacional, o aeroporto internacional da China. Então, a pergunta What was its destination? Qual era o destino dele? Letra C. A pergunta é There were 239 people in the plane when it disappeared. Então, havia 239 pessoas no avião quando ele desapareceu. Pergunta lógica How many people were there in the plane when it disappeared? Então, quantas pessoas haviam no avião quando ele desapareceu? Letra D. A resposta Twelve people were working on the plane. Então, doze pessoas estavam trabalhando no avião. Pergunta para essa resposta How many of them worked on the plane? Então, quantas delas, quantas dessas pessoas estavam trabalhando no avião? E letra E. A resposta é There are five theories about what happened to the plane. Então, existem cinco teorias sobre o que aconteceu com o avião. E a pergunta mais lógica How many theories are there about what happened to the plane? Então, quantas teorias existem sobre o que aconteceu com o avião? Partindo para a página 46 Nós temos essa quarta questão que diz o seguinte Discuss with your friend about the following questions. Then, read the text below. Então, discuta com o seu amigo sobre as perguntas a seguir E então, leia o texto abaixo. Então, você pode fazer essa discussão através das redes sociais com o colega. Primeira pergunta What is a survey? Então, o que é uma pesquisa? What is it for? Para que é que ela serve? Where and why it can be used? Onde e por que ela pode ser utilizada? E por outro Who can use it? Quem pode utilizá-la? Na página 46, nós temos a quinta questão que diz Answer the questions about the text. Então, responda as perguntas sobre o texto. Letra A Do we need to be researchers if you want to make a survey? Nós precisamos ser pesquisadores se queremos fazer uma pesquisa? No, we don't. No, nós não precisamos. Letra B Why do we use surveys? O que nós fazemos? Porque nós utilizamos pesquisas. To find out about people's preferences. Então, para descobrir a preferência das pessoas. Letra C What are the two important parts we have to think about when we want to make a survey? Então, quais são as duas partes importantes que nós precisamos pensar quando nós queremos fazer uma pesquisa? We have to choose our sample and the technique of data collection. Então, nós precisamos escolher a nossa amostra, tá? E a técnica de coleta de dados. Letra D Give examples of scientific fields which use surveys to develop their researches. Então, dê exemplos de campos científicos que usam as surveys, essas pesquisas, para desenvolver, tá? Para desenvolver e melhorar essas pesquisas. Então, marketing research, psychology, healthcare prevention and sociology. Então, pesquisa de marketing, psicologia, de saúde, tá? Prevenção de saúde e sociologia. Vamos partir agora para a página 50. Nas páginas anteriores, vocês viram que tem alguns tutoriais de como fazer uma survey. E aí, a gente não vai precisar fazer aquela questão. Porque não é bem uma questão, é meio que um passo a passo de como a gente fazer a survey. Agora, na página 50, a gente tem a primeira questão que diz o seguinte. Read the text below and number the paragraph in the correct order. Então, leia o texto abaixo, tá? E enumere o parágrafo na ordem correta. Então, o primeiro parágrafo, esse aqui. Edward Janus Innovation. O segundo, Louis Pasteur, continua. O terceiro, the middle of the 20th century. E o quarto, innovate techniques now. Então, a ordem vai ficar 2, 4, 1 e 3, tá? 2, 4, 1 e 3. Seguindo, página 51. Read the text again and underline the name of the disease mentioned in it. Leia o texto novamente e sublinhe o nome das doenças mencionadas nele. Você vai voltar para o texto e sublinhar todas as doenças que você encontrar. Terceira questão. Read the text and write T, true or F, false for the references. For the sentences, perdão. Então, leia os textos e escreva T para true verdadeiro e F para falso nas frases. Edward Jenner's research to find a vaccine for smallpox was successful in the 19th century. Então, false. The 30s was a very productive decade in vaccine researches. E por último, scientists stopped studying new methods of developing vaccines in this century. False. Então, false, true, true, false. Seguindo na página 51, nós temos esse texto. What happened to Madeline McCann? Então, o que aconteceu com Madeline McCann? E a primeira questão, que diz o seguinte. Prepare for questions about Madeline McCann case. Then, ask your friends to answer them. Prepare to answer his or her questions as well. Então, prepare quatro perguntas sobre o caso da Madeline McCann. E então, peça ao seu amigo, seu colega, para respondê-las. Esteja preparado para responder as perguntas dele ou dela também. Então, você vai escrever quatro perguntas, criar quatro perguntas. Vai mandar para o seu colega, pelas redes sociais, pedir para ele responder as suas perguntas. E ele vai enviar as perguntas dele para você e você vai respondê-las também. Bem, na segunda questão, página 52, nós temos... There is a website called Find Madeline, which belongs to Madeline McCann's parents. You can visit it at the link findmadeline.com.html and complete their survey about it. Então, existe um site chamado Find Madeline, que pertence aos pais da Madeline, tá? Você pode visitá-lo através desse site aqui, findmadeline.com.br e então, completar as frases abaixo. Letra A. If you have any information about Madeline, you can write an email, fill in a contact form or call the number 44-845-838-4699. Então, se você tiver qualquer informação sobre Madeline, você pode escrever um e-mail para encher um formulário de contato ou ligar para o número 44-845-838-4699. Letra B. You can see and share a video about Madeline. Então, você pode assistir e compartilhar um vídeo sobre Madeline. Letra C. You can buy a book about her. Você pode comprar um livro sobre ela. Letra D. You can read it in four different languages. Você pode lê-lo em quatro línguas diferentes. Letra E. Você pode ver a progressão da idade dela. Ainda na página 52, nós temos essa primeira questão que diz o seguinte. Choose a correct alternative in the following sentences. Então, escolha a alternativa correta nas frases a seguir. Letra A. There was a ramp that was used to haul the stones up to the pyramids. Letra B. There was a famous killer in London called Jack, the leaper. Letra C. How many statues were there in the unearthed city of the Jaguar? Letra D. There weren't any survivors of Malaysia Airlines flight MH370. Letra A. There were three children in the room when Madeline disappeared. Segunda questão. Rewrite the sentences in the plural form. Então, reescreva as frases no plural. Letra A. There is an egg in the basket. There are eggs in the basket. Letra B. There was a bus in front of the church. There were buses in front of the churches. Letra C. There was a new restaurant in the city. There were new restaurants in the cities. Ok? Na página 53 nós temos... Look at the picture that was taken yesterday of your living room. When your mother arrived from work, she asked you to tie it up. Describe it using the verbs you've learned in this chapter. Então, olhe para a foto que foi tirada ontem da sua sala de estar. Então, essa é a foto. Quando a sua mãe chegou do trabalho, ela pediu para você arrumar a sala. Então, descreva isso usando os verbos que você aprendeu nesse capítulo. Então, você vai escrever algumas frases, descrevendo como você arrumou essa bagunça toda aqui da foto. Utilizando os verbos que você aprendeu nesse capítulo e os tempos verbais também. Certo? Vai usar o simple pass, o pass continuous e os verbos regulares e irregulares. Na página 54, nós temos aqui a questão 4, que diz o seguinte. Compare, search on the internet about a mysterious fact you find interesting. Prepare some questions about what happened, when, where and who was involved. Print a text to give to two other students followed by the questions. Then, read the text and answer the questions your friend give you. Então, impares, mas você pode fazer individualmente, tá? Pesquise na internet sobre um fato misterioso que você achou interessante. Prepare algumas perguntas sobre o que aconteceu, quando, onde e quem está envolvido. Imprime um texto, mas no caso, se vocês não quiserem imprimir, vocês podem escrever o texto aqui nessas linhas também. E dê para um colega. Você pode mostrar para o colega esse texto. Colega. Então, você vai ler o texto do colega também. Você vai fazer algumas perguntas e responder as perguntas que o colega fez para você. Tá certo? E por último, na página 54, você tem aí uma autoavaliação que você vai fazer e dizer como se sente cada um desses pontos. Primeiro, I can use the verb there to be to describe the scene of past events. Eu consigo usar o dare to be para descrever cenas e eventos no passado. I can read survey results. Eu consigo ler resultados de surveys, de pesquisas. I can make a survey. Eu consigo fazer uma survey, uma pesquisa. E por último, I can use plural nouns. Eu consigo usar os substantivos no plural. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Nós vamos ficar por aqui. Então, eu desejo a todos vocês a Happy New Year. Bye, bye.